Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos um regresso mais esperado do que o regresso de Dom Sebastião. Senhoras e senhores, Marta Martinha. Martão, temido, aí está ela de novo. Isto relativamente ao caso, como devem ter visto, se não viram, veem agora, sobre o caso da medicação para as gémeas brasileiras, que tiveram acesso e custava 4 milhões de euros, se não estou em erro, e que saltaram à frente de não sei quantos portugueses e conseguiram adquirir a nacionalidade portuguesa, muito provavelmente, aleadamente, por tráfico de influências do Presidente da República. Ora, vamos ouvir Marta, temido, a dizer que não sabia de nada. Ah, isto realmente... Vamos ouvir. Assunto e falar sobre este caso que está a marcar, relativo às duas gémeas, que terão tido um tratamento de favor no Hospital de Santa Maria, que tem atrofia muscular espinhal. Qual é que foi exatamente o seu envolvimento como Ministra da Saúde neste caso e como é que soube, desde já, por exemplo? Antes da Marta Temido responder, eu quero só dizer que a Marta Temido é provavelmente, na minha opinião pessoal, das piores ministras, das mais fracas ministras, barra ministras, é indiferente, que nós já tivemos em Portugal. Alguém que vai para conferências de imprensa chorar e mostrar a fragilidade que ela demonstrou, ainda para mais com a clara, enfim, intenção de representar um tacho ou de adquirir um tacho no Partido Socialista, tanto que ela agora é Presidente do PS de Lisboa, não tinha propriamente o interesse de servir a nação. Bom, antes de mais, dizer duas coisas. Não tive qualquer contacto do Sr. Presidente da República relativamente a este caso, nem dei qualquer orientação sobre o tratamento destas crianças. Quero acrescentar, que também me parece que nem os médicos o aceitariam, até derivado ao facto de isso não ser normal e os ministros não se imiscuírem naquilo que é a atividade assistencial das instituições. A questão é que, vejamos, se os médicos não deveriam interferir no normal procedimento legal da aquisição das medicações e etc., claramente aqui houve isso. E, portanto, se a informação chegou ao Presidente da República e se até os gabinetes responsáveis pela área da saúde souberam dessa mesma informação, então é no mínimo estranho, eu não estou a acusar, mas a mim parece-me, no mínimo estranho, que a ministra não saiba, não é? Deixa apenas a questão no ar, porque, no mínimo dos mínimos, a situação é estranha. E mais, estamos a falar de algo que não é propriamente algo comum. Se eu não estou a errar, é mesmo um medicamento inovador, além do mais, muito expressivo em termos de quantidade de unidades monetárias, portanto, não é algo que passa facilmente despercebido, muito pelo contrário. Volto a frisar, a única parte boa aqui é mesmo o facto das raparigas, as gêmeas do Brasil, estarem melhor, acho eu, espero que sim. É a parte boa a retirar disto tudo. Depois, quando o caso foi relatado na comunicação social há algumas semanas, eu referi que tinham uma ideia do caso, de facto. Então, só aqui, portanto, nós ouvimos agora a Marta Temida dizer que não tinha noção, e repararam que ela corrigiu-se logo, corrigiu-se logo, foi assim uma coisa impressionante. Ela diz, não sabia nada do caso, não tinha a mínima ideia, e agora vira-se e diz, ah, eu tinha uma noção do caso, e agora tenta logo corrigir-se. Reparem bem. Eu não estou louco, desculpem lá, eu posso ter muitos defeitos, mas ainda não tenho falta de memória. Há lá um minuto atrás, no entanto, estava a dizer que não tinha ideia do caso, não tinha conhecimento absolutamente nenhum, e agora está a dizer que lhe ficou na cabeça. Pá, mas o que é isto? Há uma pandemia e havendo muitos utentes no Serviço Nacional de Saúde... Desculpem interromper mais uma vez, mas a pandemia que ela fala é qual? É que eu já não sei se é Covid, se é peste negra. É que eles falam há tanto tempo da pandemia que eu já não sei qual delas é que é. E, de facto, tinha ideia do tratamento ou do não tratamento. Tinha ideia da referência às duas crianças. Mas como é que soube do caso, quando era ministra? Não soube quando era ministra. Vamos... Mas ela disse agora que tinha noção do caso, na altura? Porque lhe ficou na memória das gêmeas? Ela vai dizer o quê? Que só soube a partir das notícias? Quando disse aqui que ficou com uma noção do caso na altura? Quando anteriormente tinha negado isso? Portanto, desmente-se duas vezes seguidas? Por partes. Nós, quando este tratamento foi administrado pela primeira vez, à primeira paciente, à bebê Matilde, e faz ao preço do tratamento, costumávamos utilizar para nosso próprio apoio interno o número de utentes que estavam a ser seguidos. Até para a resposta a perguntas parlamentares, como sabem, também perguntas da comunicação social, já está a ser tratado, há mais bebês em tratamento, não há mais bebês em tratamento. Portanto, a referência que eu tinha de memória era dessa situação e não do tratamento específico e concreto, do caso específico e concreto. Mas isso não foi o que a Marta Temid disse há um minuto e meio atrás. Ela disse que lhe ficou na memória porque a situação estava correlacionada com duas gêmeas brasileiras e como eram duas gêmeas e crianças, etc., ficava na memória. o que é uma coisa significativamente diferente do que a própria Marta Temid está aqui a dizer. Eu não estou a dizer que ela sabia ou não sabia, não estou a fazer uma acusação direta. Agora, e atenção, isto é só um cheiro de 3 ou 4 minutos, a quantidade de contradições que eu já vi aqui em cerca de 2 é no mínimo, vou ser simpático, expressiva, no mínimo. Esse conheceu agora a propósito da investigação... Mas disse à TVI que tinha ideia, que lembrava-se de duas gêmeas e que achava que o tratamento não tinha prosseguido. Exatamente. E não foi só à TVI. Foi literalmente à Rádio Renascença, que é exatamente a entrevista que estás a dar, no caso, a jornalista em questão. Eu, portanto, fico um bocado... Sabe o que é que me sei? Isto é quase uma nova vixiçoase da Marta Temid de Marcelo Rebelo de Sousa. Quase. Parece. Parece quase. Mas era uma ideia apenas da memória que tinha do tema, de existirem duas gêmeas e de... Eram outras gêmeas? Não tenho a certeza se eram outras gêmeas ou se eram estas gêmeas. Quantas crianças haviam na altura, quando era ministra? Lembra-se de qual era o número? Olhe, lembro-me que... A Marta Temida é tão má. Imaginem, eu desculpem lá, mas a Marta Temida é tão má. A Marta Temida, numa altura em que nós precisávamos de alguém forte que mantesse a serenidade, ia para conferências de imprensa chorar. Nada contra chorar. Toda a gente precisa em alguns momentos da vida. Agora, numa posição de liderança e de poder, não se pode fazer isso. Lamento imenso. E nomeadamente naquela altura em que o país dependia dela, independentemente de se gostar ou não. Depois, as falcatruas todas que nós já vimos a acontecer internamente dentro do PS. Ideologicamente, é alguém que diz que ganha motivação ao ouvir o IND da CGTP. Unidade, unidade, unidade do trabalho contra o capital. Para quem não conhece, vai ver. E depois, está aqui no imbróglio, com o Presidente da República, que eu não sei até que ponto é que se estão a tentar proteger um ao outro. No caso do Marcelo Rebelde de Sousa, por questão de tráfico de influência. No caso da Marta Temida, o que me parece é o deixa-andar. Está tudo bem, não sei o quê. O Presidente mandou isto, deixa-andar, ninguém vai reparar. E, portanto, é um caso de incompetência astróide. É o que me parece, não fazendo acusação direta, mas é o que me parece. Lembro-me das duas primeiras. Lembro-me, depois de chegarmos ao sétimo ou oitavo caso, porque, uma vez mais, quando ia ao Parlamento, ou quando tinha perguntas da comunicação social, íamos atualizando essa informação sobre o número de crianças em tratamento. Pelo menos, agora já serão 33. Tê-las, temos seguido mais de perto, digamos assim, mas estou a falar de memória. Mas a questão não é as crianças em tratamento. Toda a criança que deve, ou que, infelizmente, tem essa condição clínica, deve ter acesso ao tratamento. A questão não é essa. E a resposta está a ser desviada. A questão é mesmo, tendo em conta que falamos de duas cidadãs, neste caso, as gêmeas brasileiras, que não eram cidadãs nacionais, conseguiram receber a nacionalidade portuguesa para conseguirem o tratamento passando à frente de algumas das crianças que, neste momento, estão a receber o tratamento, mas se calhar com atraso, não é ético, não é correto, nem sequer é legal, não é? Por isso é que o Presidente da República é acusado de ter feito tráfico de influências, não é? No mínimo. Enfim. Agora, o caso concreto só ficou a saber pela reportagem da TVI. Eu não lhe posso dizer que, na altura, não tenha havido um contacto sobre o caso. Desbroncou-se todo. Desbroncou-se todo. Portanto, obrigado, Marta. É nos pequenos detalhes que se vê as grandes diferenças e é muito interessante ver. Porque quando a pergunta direta é feita, ou seja, mas tens a certeza que não te lembras mesmo de nada? E ela diz... Ou, no caso, tens a certeza que só soubeste através da reportagem da TVI ou da CMTV, ou lá quem é que a fez? E a resposta é... Bom, mais ou menos. Eu não posso dizer que, na altura, não tivesse havido um contacto. Portanto, eu acho que isto é, no mínimo, elucidativo para quem gera o país, não é? Para nós, que somos geridos, e para quem gera. Ou, no caso, geriu. Portanto, a demissão, no mínimo, foi o ato... Aliás, foi a melhor decisão que a Marta Temido cometeu, ou, neste caso, tomou, enquanto ministra. Foi, efetivamente, perceber que era o seu último dia, como ministra. O que lhe posso dizer é que eu tive necessidade de ir refazer o circuito documental daquilo que me poderia ter passado pelas mãos. Não tenho esses documentos de envio para fora, para outras entidades. Tenho, depois, comigo, já uma resposta aos pais da criança, dada por uma das nossas entidades, no caso, o Infarmed, a dizer que o medicamento está em processo de avaliação europeu. Então, mas se a Marta Temido está a assumir que tinha conhecimento desse comunicado por parte do Infarmed, então é porque se lembra, e aqui está a dizer que se recorda, dessa mesma situação. Ou eu estou a compreender mal, ou a Marta Temido está, inocentemente, ou propositadamente, não sei, a desbroncar-se toda. É o que me parece, não é? É que, por amor de Deus, a Marta Temido, já que está no Partido Socialista, que peça um bocado de aulas, só uma hora por semana deve chegar, ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, para aprender a pregar umas petas, não é? Para aprender a mentir, não é? Porque isto lamento imenso, mas não é nada. Aliás, nem sei o que é que está a fazer no Partido Socialista, porque, no caso, ideologicamente tudo bem. Agora, ser socialista e não saber pregar uma boa peta, por amor de Deus, nem se está no sítio correto. E é o que tenho no processo. Depois, há o processo de autorização do financiamento ao hospital. Mas isso já nada tem a ver com este processo específico do tratamento das crianças. Portanto, isto acaba aqui. É só apenas um corte da entrevista. Hoje vi que estava bastante gente a falar disto. Vi parte da entrevista da Marta Temido, nomeadamente desta parte aqui, este segmento em que ele fala do caso das gêmeas brasileiras. E de Marcelo Rebelo de Sousa. Não aborda tanto a questão do Presidente da República, mas para mim parece-me claro. E, honestamente, reparem bem que a situação saiu dos meios de comunicação. Volto agora com Marta Temido, mas mesmo assim é Marta Temido que é avisada. Não é, não é, ou seja, é a traço visada. Não é avisada tudo junto. Mas é avisada na situação em concreto. Não Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, isto talvez nos diga muito sobre quem é que detém a maior parte do controle mediático do país. Bom, meus amigos, vamos ficar por aqui. Sigam-me nas redes sociais. Está aqui. Vou ter um evento em Famalicão dia 2 de Dezembro. É já sábado, se não estou a erro. Vou lá estar eu. Vai lá estar o Gaspar Macedo, também do PSD. A malta do Zuga. Mais oradores também. Portanto, apareçam por lá. Podem inscrever-se. Vão ao canal do Zuga ou ao Instagram do Zuga. E está lá. Podem seguir-me também no Instagram e no Twitter. Podem comprar a minha mertes também em Cultivem-se.pt E-shirts a dizer e sweatshirts a dizer português de bem. Tornar Portugal grande novamente. Deus, Pátria e Família. Muita coisa. Vão lá abaixo aqui à descrição. É o primeiro link a dizer Cultivem-se.pt E, bom, diria que ficaríamos por aqui. Subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. Metam um like. Partilhem o vídeo. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.